. 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 Eu trabalho com a batata, eu trabalho com a batata. Eu aprendo junto com a batata, eu trabalho com a batata. A próxima mais o Zoom. A próxima mais o Zoom. Vou ficar muito longe, fazer bem. Isso, eu aprendi aos ingleses também. Isso. Vou ficar lindo. Fernando. São os dois de Serrano. Mas já isto, pessoal, hein? Aparecei-me mais, aparecei-me agora. Aparecei-me na cultura. Eu já achei uma coisa mais. Há 60 anos, estamos aqui. Há 60 anos, estamos aqui. Há 60 anos. Há 60 anos. Tô com a batata a Mancari, Car bancar para Guiprovii, оз a Giuseppe para Portugal. A minha média foi fina. Tô com a batata. Tô com a batata. Tô com a batata. Com a batata. Tô com a batata. Deixa eu passar lá. Tô com a batata, elas ficaram com a batata né? Milão. Aplausos Agora quantas chaves já existe agora? Deis? Quantas chaves tem agora, a seguir? Nossa! Há mais! Quantas chaves? Espera, espera, deixa-me deixar um bocadinho, deixa-me juntar-se. Vai ser o... as mulheres de 50 anos, de 40 anos, dos homens de 40 anos e as mulheres de 35, dos homens de 35. Há mais 4 equipas nossas. Ok. Ok, podes parar.